Música Presidente da República foi possê do Embaixador Fong para Malásia no Vietname. Presidente da República do Jaram Jorta foi possê do Embaixador Fong Nenroa, Lijualdo Menezes Coimbra Gaspar, do Embaixador Timor-Leste para Malásia. Ele foi possê do Embaixador Fong Nenroa, do Embaixador Timor-Leste para Malásia. Ele foi possê do Embaixador Fong Nenroa, que continuou o serviço profissional, que prometeu a relação bilateral, que promoveu o trabalho do Timor-Leste para Malásia. Música O Embaixador Fong Nenroa, do Embaixador Fong Nenroa, do Embaixador Fong Nenroa, o serviço de Macaix, o serviço de disciplina. Disciplina significa honestidade, pontualidade, o serviço de Macaix, o serviço de Macaix, promove o Timor-Leste, Nenara e o Arraes Arne, promove o investimento, O investimento dado é um investidor serem mais, e nós criativamente saímos da terra com um belo ralo. Minha parte é cultural, educação, boa semana, para a gente ter relação. Embaixador Fung Ruanemos promete ato Serviço Makass pode fortificar a Liután, cooperação bilateral entre a nação Ruanê. Nudar Embaixador Fung Timor-Leste para a Malésia, a unha missão ato Serviço Makass, a dedicação ato eleva-lutã e tenha relação com a Malésia. E a área de Nebemaka e Etiona, e a segura que a Timor-Leste para a Nebemaka precisa, a assistência consular em Malésia, a Liután e a Malésia, se retam assistência a Nebemaka apropriada e adequada. E claro que a Nessanguim, a mensagem de Sua Excelência Presidente, que a Embaixador Fung tem que promover de acordo com a relação, investimento com a Malésia, e da Nessanguim, a missão ato Serviço Makass. Obrigado. 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 Obrigado pela Vietnã, eu tenho a responsabilidade da Nessanguim, que na toda a vida, mas eu tenho que cumprir, eu tenho que executar, ter orientação estadunidense. Eu agradeço, eu aprecio, para o povo Timor-Leste, eu tenho a responsabilidade da Nessanguim, eu agradeço muito a Sra. Presidente da República, ao Governo, Sra. Primeiro Ministro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu tenho que cumprir com a TNES, eu tenho que cumprir com a TNES, que nos engajar embasador, que representam o Estado do povo Timor-Leste. Embasador Fung Ruanê se assumir com a TNES durante o ano, se tiveram com a TNES e, se tiveram com a TNES. Tchau, tchau.